Mais uma notícia do Big Brother pessoal chegando, mas antes deixa o seu like e nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. Foi avisado ontem que hoje sábado iria tocar o Big Phone e foi dito e feito. Alface ficou deitado o dia inteiro e só foi ele sair que o Big Phone acabou tocando. E quando a Tina disparou na frente, ele quis tomar o telefone dela como se dissesse, poxa, eu estava aqui o dia inteiro e só foi eu sair que o Big Phone tocou. Será que houve uma agressão ali porque ele não se conformou em Tina ter atendido no lugar dele? Pois é gente, ele estava deitado o dia inteiro como vocês estão vendo aí. E ele falou que estava sentindo que ia tocar o dia inteiro e ele só foi sair para escovar o dente rapidamente e depois ia voltar. Por que a Globo fez isso? Esperou o cara sair para tocar o Big Phone. Será que é uma mera coincidência? Pois é, e Tina colocou Gabriel e Domitila no paredão. E agora vamos ver como será a dinâmica do jogo. E vocês gostaram? Deixe no comentário sua opinião, deixe o like e se inscreva no canal. E com mais informações do Big Brother, eu volto aqui e informo para você. Tchau, tchau.